Esse é mais um vídeo da campanha Esporte para a Criança é Saúde para a Vida Toda. O número de crianças e adolescentes que são sedentários, isto é, que não praticam nenhuma atividade física, tem aumentado nos últimos tempos e piorou ainda mais com a pandemia do coronavírus. Já é mais do que comprovado cientificamente que a prática de atividade física na infância e na adolescência traz diversos benefícios já na infância e grande parte desses benefícios são levados para a vida adulta. Com o objetivo de inspirar e educar em saúde, nós do Dr. Ajuda convidamos alguns atletas que são referências nas suas modalidades para contar um pouco sobre a importância da atividade física em suas vidas. No vídeo de hoje, o atleta que vai falar é o nadador Guilherme Guido, um dos maiores nadadores de nado costa do Brasil, medalhista em campeonato mundial de piscina curta e semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora em 2021. Olá pessoal do canal Dr. Ajuda, estou aqui falando diretamente do Parque Olímpico de Tóquio, aqui na piscina onde vai acontecer as provas de natação, eu vou nadar aos 100 metros costas e o meu sonho está sendo realizado pela terceira vez, é o meu terceiro Jogos Olímpicos, queria contar um pouquinho da minha história, eu comecei a nadar com 5 anos de idade por indicação médica, tinha crise de bronquite muito forte, a natação entrou aí como indicação e com o incentivo também dos meus pais eu pude superar essa doença, onde hoje eu não tenho mais crises nenhuma e além da natação contribuir para a parte da saúde, é um esporte muito completo, é um esporte que eu indico bastante e contribui muito para a parte física também, parte psicológica e hoje a natação é um meio de vida para mim, como qualquer esporte. Então é uma mensagem que eu deixo para os pais, para os responsáveis e as crianças, para que a gente faça um esforço e coloque as crianças no esporte, na natação é a segunda maior causa de morte infantil, então aprender a nadar é muito importante e além disso também vai contribuir bastante para a vida saudável da criança também, tá bom? Então desejo ótimos treinos para todos e que vocês fiquem na torcida por mim também. Um grande abraço! A criança e adolescente que pratica atividade física regularmente tem mais de 20 benefícios para a saúde. Hoje eu vou destacar o benefício na saúde mental. O exercício regular pode ter um impacto profundamente positivo na depressão, na ansiedade, no alívio do estresse, no estado de humor, dentre outros. Vamos estimular as crianças e adolescentes a praticarem atividade física, assim promovemos saúde para a vida toda. Compartilhe esse vídeo com os pais e avós que cuidam de crianças. Vamos ajudar a promover a saúde das nossas crianças.